E aí galera, quem ainda me conhece, meu nome é Dalton Gnessy e é bem vindo a mais um vídeo desse canal e hoje mais uma vez estou aqui com Mamis, né, nós vamos fazer um vídeo aqui, por causa que como é que é pertinho de casa, então não tenho porque não filmar, né, né mãe, verdade, aqui na cidade de Registro, né, então hoje o incrível ex-presidente de novo, Jair Bolsonaro, que vai estar na cidade de Registro, e o do conselho irmão, que é o Renato Bolsonaro, candidato a prefeito da cidade de Registro, é um candidato novo, até uma coisa, uma novidade boa, eu sei que o pessoal é dividido em política e outras coisas, mas estou filmando para entretenimento no canal mesmo, e só mostrar o que é o irmão dele, e esse cara que eu não conheço, o outro, então, antes de mais nada, já deixa o seu like lá, compartilha aí para quem quiser, e bora com o vídeo, Valeu! Aqui que vai ser o encontro, né, bem onde estão vindo esses carros, estão tudo parando aí, todo movimento aí, esses carros, e aqui vai vir o governador também de São Paulo, o tal do Tarciso, vai vir o astronauta, que é o... Como que é o nome dele? Não sei! Uma coisa, Pontes, como que é? É, Marcos, sei lá. Marcos Pontes, né, e vai vir também, se não me engano, falar que ia vir até a mulher de Bolsonaro, a minha, o tal do Michelin, e os outros apoiadores. Então, vou filmar para vocês como é que é, nesse aqui, ó, nesse balcão aqui, não é balcão, é como que fala mesmo? Esse daqui é um estádio, né, sei lá, é, onde tem eventos, né. Onde tem, eu vou atravessar aqui, não é bom. Esse aqui é a visão da rua, da avenida, e acabei a entrada do comício, minha mãe tá aqui. É, eu acredito que não tem tanta gente, assim, é, o esperado, né, porque não tá no horário ainda, tá cedo, mas a gente, pra garantir o lugar, a gente já tá vindo, né. Ficou uma missão aqui também, de assinar a camisa da minha mãe, então se funcionar com o meu irmão também, vamos tentar. Olha, olha quem eu encontrei aqui, no encontro, né, onde vai estar o Bolsonaro, claro, o candidato a presença de registro, Renato Bolsonaro, irmão, né, do Bolsonaro, o governador. E olha quem tá aqui com a gente, o nome do time, apoiando o Renato Bolsonaro, apoiando esse time forte, da direita, que tem que ser, né, a frente da prefeitura aqui de registro. Viu, pessoal? O pessoal aí, ó, de Santos, que é a 5 minutos, mas, ó, Rosana do Vale, como prefeita, tá bom? De Santos! Eu achei bem engraçado, nós fomos ali, reconhecemos uma mulher, gente, bomba caramba, aí, aí, só lotar agora aqui, ó, todo mundo querendo tirar foto com ela. Olha os carros, ó, aqui na parte de cima, aqui, tá, ali a parte de baixo, ali a gente fica mais um coval, onde é, o governador tá aqui em cima, aí eu tô tentando filmar aqui, pra ver se consigo pegar ele. E aí, né, pelo P.E.L., só pode tirar aqui, ó, aí, vai, ó, aí, Guido, tá vendo? Valeu, deputado! Obrigada! Esse aqui é o do Alissandro, praia grande. E aí, eu tô pegando assinatura, assim, assina pra você, ó, assim, assina aqui na frente, porque ninguém teve coragem. Pessoal, ó, ele é candidato a prefeito de praia grande, tá bom? É, Lissandro. Lissandro. É o número? 22, né? É o 22. Aí, Kelly, tá vendo? Você, o pessoal aí de praia grande, tá bom? Olha, gente fina, ó, e bonitão, hein? Ficou até vermelho, né? Ficou na assinatura dele? Ah, olha. Ó, ótimo. Tá bom? Pessoal, esse é o Jair, tá? Candidato de Piracatu a vereador, tá bom? Ele é do PSDB, tá bom? E aí, pessoal, ó, de Piracatu, vota no Jair, tá bom? Assina aí, assina aí. Aí. Ele tá dando autógrafo aqui, ó. Só agradecer, prazer, Piracatu, lembre-se do Jair. Jair, viu, pessoal? Qual é o seu número? Fala aí, aproveite. 45,000. É o presidente? Fosso, Wagner. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Bolsonaro, hein? Fechou. E é o Adier, 22, 22. 22, 22. Olha, o nosso astronauta ali. Oi. Oi. Pode falar. Oi. 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 Oi, menino. Tem um bilhão. Tem uma foto? Aí, uma foto. Aí. Muito obrigado. Facula pra minha mãe. Facula pra minha mãe. Olha, um monte de gente. Muito obrigada. Olha, tô vendo de pertinho, filho. Você vai passar no canal dele, tá bom? Opa, velho, gente. Obrigada. Obrigada. O Registro é a principal cidade dessa região. Todo o lado da Gantuzinho. Toda a minha admiração para o Renato Bolsonaro. E o Renato? Uma pessoa que eu tenho certeza que vai fazer muito por Registro e vai ajudar todo o Vale do Rio. Agora, muito rapidamente, primeiro, nós estamos aqui para eleger o Renato Bolsonaro. Um dia lindo, maravilhoso. Eu quero agradecer a presença, agradeço a vocês, a família e a família, e a família que vieram para toda a cidade do Valdor de Viveiros. Vamos ver vocês! Jardim, 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 Jardim! Sola! Boa tarde, Jardim! Boa tarde! Apoio do Valor de Viveiros. O lançamento reforçado da candidatura do Renato para a Prefeitura. Ainda mais nos adiventes do grupo EFG. A responsabilidade do governo foi feita em visibilização. Presidente. Boa tarde, Registro! Boa tarde! A gente tá aqui no dia especial. Lançamento da candidatura do Renato. Galera, bom, foi isso que deu pra filmar. Né, mãe? Minha mãe recebeu um monte de autógrafo na camiseta, da Rosana do Vale, do astronauta, que valeu muito a pena. Do prefeito de Praia Grande. Do Praia Grande. De Praia Grande. Do Deputado Federal. Aquele cara que parece na TV, sabe? Os vereadores também, de Miracatu, né? Só não deu pra pegar do Bolsonaro, do governador e do Renato. Tava muito lotado, né? Muito cheio dentro. Entendeu. É, mas tentei. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Tá bom. É isso. Obrigado. Até a próxima. Deixe seu like. Tá legal? Né, mãe? É isso aí. Não esqueça, tá? Se puder, comenta lá. Compartilha. Tá bom? Obrigada. Eu sou você.